Salve, salve galera! Beleza? Os primeiros jogos da semifinal da Liga Nacional de Futsal seguiram o padrão da competição. Só jogão. E claro, um espetáculo à parte das torcidas, olha aí. Mas se tem uma coisa que é legal nos jogos de futsal, é que tem muita gente que vai para o jogo com umas camisas aleatórias. Olha lá, tinha gente com a camisa do Flamengo, cara. Nem tem mais time carioca nessa fase da competição. E essa torcedora aqui com a camisa do Grêmio? Pelo menos ela não vai se preocupar com o fantasma do rebaixamento. Pelo menos, não nesse jogo, né? Mas, vamos lá para a quadra. Só no jogo entre Cascavel e Carlos Barbosa, foram seis gols, amigo. Vitória do Cascavel por 4x2. Rapaz, teve cada golaço. Olha aqui esse pombo sem asa do Dieguinho, com direito a recadinho para a câmera. Você entendeu o que ele falou? Eu também não. Teve gol antes do meio de campo. Olha lá. Ah, o futsal. O time paranaense faz o jogo de volta na casa do adversário e só precisa do empate para se classificar para a finalíssima. No outro jogo, Foz Cataratas e Magnus travaram um verdadeiro duelo. Antes da partida, todo mundo na paz, na amizade. Olha lá. Se cumprimentando, se abraçando. Mas, quando a bola rolou, o juizão precisou trabalhar, hein? Calma, gente. Calma. A verdade é que o jogo foi equilibrado e o placar refletiu isso. Um gol para cada lado. E olha que Foz Cataratas estava perdendo, mas conseguiu empatar, faltando 34 segundos para acabar o jogo. A verdade é que só não saiu mais gols porque os goleiros não estavam de brincadeira, não, viu? Olha só essa defesa que o Lucas Oliveira fez para o Magnus. Parede, amigo. Então é isso. Nesse domingo, a TV Brasil transmite o jogo de volta entre Carlos Barbosa e Cascavel ao vivo. Até lá e um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí